Vou mostrar pra vocês aqui uma rua Beleza? E aí é só ouro direto pelo canal do Tinga TV E vocês curtem o seu parque E aí você comenta Clombada tem bastante por aqui E aí 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 Aqui já estou me aproximando aqui da PR366, estou onde fica o posto da PR, beleza? Aqui já estou me aproximando, pessoal, nesse momento agora eu vou finalizando aqui, peço que vocês ativam o sininho para receber notificações, aí a partir daí fica só o ouro, direto pelo canal do Tinga te dizer, aqui você curte, compartilha e comenta, beleza? Aí é só alegria, e o posto da PR já fica aqui, finalizando para vocês, e até o próximo vídeo, valeu?